Olá, estamos começando aqui o nosso episódio, mais um episódio do Gastromonicscast, recebendo hoje aqui, queridíssima Fernanda Brito, professora de história da etiqueta de protocolos, bons costumes, um baú de histórias e de cultura, gente, ela é fantástica, eu acho que toda a formação de etiqueta e de ser humano, de pertencimento que a gente tem, que às vezes não é passado, às vezes, na educação, mas que a gente precisa para saber lidar com outras pessoas, né, e no relacionamento que a gente tem com a comida, com a história, com a cultura, isso tudo conectado, Fernanda consegue traduzir. Eu digo sempre que o que eu tenho de melhor na vida são os amigos. Os amigos, né? Não, mas os amigos, porque eles sabem o quanto você é amiga também e o quanto você contribui para a vida deles, com certeza. Vamos falar um pouquinho hoje sobre história da etiqueta da mesa, né, como que isso surgiu e que as pessoas acabam fazendo repetidamente ou seguindo regras sem entender o porquê das coisas, né, que eu acho que muito acontece no dia a dia, a gente fazer por repetição e não fazer por compreensão. Isso. Acho que, assim, a primeira das coisas importantes a gente saber é que quando você tem uma nova tecnologia, um novo acontecimento, qualquer coisa desse tipo, até que isso rompa barreiras dos hábitos, leva muito tempo, tá? Só para você ter uma ideia, sim, rápida. A gente, quando come, come com o garfo na mão esquerda e a faca na mão direita, né? Mas eu sou destro, é, você é destro. Você sabe de onde vem esse hábito de comer com a faca na mão direita e o garfo na mão esquerda? Quando o Império Romano caiu, a gente pensa sempre assim, o Império Romano caiu, a gente dormiu no Império Romano e acordou na Idade Média. Não foi assim, não, tá? Foi um processo, né? Foi um processo. No livro de história, parece que a gente virou a página. Exatamente, você dormiu no Império Romano e acordou já dentro de um castelo medieval. Esse processo, a gente fica pensando que durante essa época não aconteceu nada, que você não tinha nenhum comando, que eram sociedades estanques, não eram. Na verdade, essas sociedades são todas, de alguma maneira, interligadas, comandadas pela Igreja Católica, que descobriu uma coisa interessante. Que você, quando prende uma pessoa por dentro, não precisa prender ela por fora. Prender por fora, você precisa de exército, de arma, precisa de general, precisa de soldado, quando você prende a pessoa por dentro, ela já está presa. Você pode achar ela da sua vida. Não precisa fazer muita força. Não precisa fazer nada. Exatamente. Então, a Igreja Católica prendeu as pessoas com o demônio. O demônio se encarregava de manter as pessoas, de alguma maneira, presas. Sobre o medo, né? Isso, o medo. A culpa, o medo. Isso, a culpa e o medo. Bom, só que assim, para você criar regras, se elas forem muito complexas, não dá para todo mundo atender. Para uma regra ser atendida por todos, ela precisa ser simples, muito simples. Por isso é que sinal de trânsito só tem duas cores. Porque se tivesse onze, a gente ia ter batido o tempo inteiro. Agora tem três, né? Tem o amarelo, que é tipo... Que é onde dá, normalmente, é uma confusão. É onde dá a abertura para dar confusão, né? Acho que o verde e o vermelho já resolveu. Já ouviam muito bem. Então, a Igreja Católica estabeleceu que o mundo estava dividido em duas coisas, entre Deus e o demônio. O céu e o inferno. A virtude e o pecado. E assim por diante. Tudo está entre o homem e a mulher. Com detalhe, nós estamos sempre do lado do demônio. E assim vai. Então, o mundo é feito por 93% de destros e 7% de canhotos. Então, quem era canhoto tinha parte com o demônio. E os destros? E os destros? A maioria. Ah, os destros é que estavam com Deus. Certo? Então, você, quando lutava por Deus, você lutava com a sua mão direita. Porque quem lutava com a mão esquerda, lutava pelo demônio. Nossa. Razão pela qual as facas são os tetranetos dos punhais. E como os punhais ficavam na mão direita, as facas estão na mão direita desde 500 e poucos. Tem 1.500 anos. Certo? Então, assim, romper regras, as pessoas fazem por repetição. Então, eu costumo dizer, você não fica nem mais bem educado, nem menos educado, se você comer com a sua mão direita. Você não fazendo barulho, você não ficando trançando os talheres de um lado para o outro. Ninguém vai ficar ofendido por isso, não. Mas se você colocar um talher errado, na posição errada na mesa, eu acho que não é certo, né? Não, na verdade. Colocar errado não é certo, claro, mas você não vai ser bem vista, né? Claro que não. Parece que você não teve formação para que... Mas eu acho que, da mesma maneira que, assim, uma série enorme de tabus foram sendo tombados ao longo dos tempos, né? Isso também, alguma hora, vai levar, entendeu? Alguma hora, os talheres vão estar, se você quiser, você troca, isso não vai ser feio, entendeu? E hoje em dia, na gastronomia, principalmente nas festas, a gente tem visto tantos formatos, tantas novas formas de servir a comida surgindo... Olha só que coisa boa! Que eu acho que, aos pouquinhos, outras coisas vão sendo imputadas na sociedade também, para entrar uma nova visão de etiqueta do mundo, né? É, é claro, até porque, eu digo isso, algumas pessoas me perguntam assim, Ah, mas as regras dizem que o garfo está na mão esquerda. Eu como com a mão esquerda, tá? Mas... Acostumou, né? Não, eu tenho 60 anos, entendeu? Na minha casa, se eu não comesse com a mão esquerda, a minha mãe não tinha nem esse assunto. Laurentino, o prato e a criança, os dois na cozinha. E continuava o assunto dela, entendeu? Não tinha esse assunto, não tinha como discutir, né? Mas aí eu fico pensando assim, agora, por exemplo, o príncipe William, tá? É canhoto. Ele é o primeiro rei canhoto da história da Inglaterra. Jura? Juro. Ele é o primeiro? Não, não era não, porque o pai da rainha Elizabeth era canhoto. Mas obrigaram ele a escrever com a mão direita, razão pela qual ele ficou gago. E a rainha Elizabeth, a princesa Diana, a primeira vez que o William foi assinar uma coisa, ele tinha 6 anos, e eles foram fazer uma visita dessas oficiais, trouxeram livros de presença, né? E ele pegou a caneta pra assinar com a mão esquerda, e as pessoas ficaram horrorizadas. Mas ele é canhoto? Ele disse, ele é canhoto sim, vai continuar canhoto. E não tem nenhum preceptor que vai dizer que meu filho não é canhoto. Ele é canhoto e pronto, acabou. O que é que você é canhoto? E o que que isso muda do caráter, da personalidade dele? O fato dele ser canhoto? Nada. Nada. Então, assim, da mesma maneira que a gente tem dificuldades pra romper esse tipo de tabu, porque isso é tabu, sabe? É, cultura que vira tabu, né? Exatamente. Que fica tão enraizada. Difícil se lembrar disso. Mas acha que quando a gente começa a estudar e a ver as razões pelas quais as coisas aconteceram, como aconteceram, quais eram os motivos, ora, também fica mais fácil você deixar o anão de lado, né? Então, eu acho que como a gente agora, ao invés de um tempo, de menos tempo, né? Ninguém mais tem, eu digo isso com tranquilidade. Quando eu era mocinha, você tinha uma festa e dizia assim, às tantas horas. Ou seja, a partir daquela hora, tá? Os salões estavam abertos. Pra recepção. É, exato. Pra você comparecer, certo? E você ia embora na hora que você queria, né? Sim. Hoje em dia não é mais assim, né? É de tantas tantas. É de tanto a tanto, né? E a pontualidade virou um critério de etiqueta também, né? Quieto, claro. Você não pode chegar na festa e o outro tá marcado às oito, às dez e meia da noite. Tem menor cabimento, né? Ele tá contando com o número X de convidados por um período de Y de horas. Você não pode ficar até a hora que você quiser. Tá escrito a que horas que aparecem. E não pode levar convidados extras se você quiser. Quem convida, não convida. Não é? Quem é convidado, não convida. Porque, na verdade, se você quer convidar alguém, faz na sua casa o seu evento. E aí você convida quem você quiser. Porque, às vezes, as pessoas não sabem o tanto de organização, de preparação, de custo, né? De um convidado na festa. Então, acaba achando que, ah, não, é meu amigo, pode ir também. Não, não pode, não. Ou esquece de responder a confirmação e aparece. É, na verdade, o menor de todos os eventos. Menor. Passa lá em casa de tomar um café. Envolve planejamento e produção. Se você não foi, se você não deu satisfação, se você levou alguém, você trabalhou a vida do anfitrião. Tem que ter esse tipo de delicadeza com a pessoa que, de alguma forma, está te prestando uma homenagem. Essa pessoa, tá? Ela se disponibilizou pra você. Certo? É uma gentileza, é uma delicadeza dele abrir o tempo dele, o espaço dele, né? A refeição dele, né? A celebração dele pra partilhar com você. Faça disso um momento de prazer. E não de arrependimento pro seu anfitrião. Sabe? Perceba a homenagem que ele te empresta. Sabe por quê? Se você chega no Instagram, você tem 4.632 amigos, eu devo ter 2.635, certo? E eu posso escolher desses aí, quais que eu quero levar. E qualquer um que eu escolha, entendeu? Pode ser que apareça. Ele escolheu você. Sinta-se prestigiado. E a gente não trata mal quem nos prestigia. E essa é a nova regra da etiqueta, eu acho, né? Ainda mais hoje em dia, que a gente viveu tanto tempo, assim, passando. Estamos ainda passando, né? Nesse período de pandemia, de afastamento, de não poder estar próximo com todas as pessoas que a gente gostaria. O ser convidado ganhou ainda um... Um peso diferente. Um peso diferente. O ser escolhido, né? É. Você presta atenção. Não importa que vacine o planeta todo. Nós vamos rever, certo? A forma como nos relacionamos. Por quê? Porque esse ano e meio tá duro pra todo mundo. Um ano de muita saudade. de poucos abraços ou de nenhum abraço. De nenhum encontro, né? Então, de nenhum compartilhamento, de coisa nenhuma que não seja digital. Não tem mais o shopping. Não tem mais o encontro, o cafezinho. Então, assim, na hora que isso, de alguma maneira, voltar, não vai poder voltar no mesmo ritmo. Né? E, obviamente, será com as lembranças e as dores trazidas pela pandemia. A hora da refeição é uma hora extremamente importante. É a hora que você divide intimidade. É que você divide tradição. É que você divide o que você sabe é o que você divide o seu afeto. O momento de comer é sempre um momento muito sagrado. Eu digo isso sempre. Jesus Cristo não convidou ninguém pra pelada. Eram doze na mesa. Então, assim, eles deviam ter alguma razão pra isso. Então, assim, quando você convida alguém pra sua... Compartilhar a sua mesa, a sua refeição, tem que ser respeitado. É uma pessoa que vale a pena estar, né? É. É alguém que te preza. É alguém que te respeita. É alguém que te quer bem. Certo? Você não pode ficar com o celular mexendo. Guarda o seu celular. Você só vai ter aqueles 40 minutos. Certo? Lembre-se de todo esse ano e meio em que você faria qualquer coisa por esses 40 minutos. Né? Pra você poder estar perto do seu amigo querido, do seu neto, do seu filho, né? Do seu chefe, até. Né? Do seu colega de trabalho. É. E nessas festas em que o encontro é um momento, assim, que é um ápice de alegria, né? Porque junta a comida com a bebida, com a música. É um espaço de celebração, né? Você, às vezes, não tem ali o momento da refeição compartilhada. Porque a gente já vinha vindo num ritmo de uma festa que nem todos se sentavam à mesa ao mesmo tempo. É, quer dizer, que você tenha a comida de pratica, de potinho, rapidinho e tal, não sei o quê. Sim, eu acho que essa pandemia traz novas reflexões, né? Novos, eu não vou te dizer que traz novos valores, eu diria que traz resgate de valores, né? De você compreender que comida é um espaço sem dúvida nenhuma de intimidade, né? Proximidade. De proximidade, de aconchego, né? De receber, de doar, né? De comungar com alguém, né? Valorize esse momento, não é à toa, né? Nós que somos mamíferos e que começamos a nossa vida nos primeiros laços de afeto, é mamando. Foi na alimentação, na amamentação, né? Então, assim, isso é alguma coisa? Eu acho que deve ser atávico. Eu acho que isso é da natureza da gente. Não se pode tratar isso com pouco caso. Não se pode tratar isso de forma corriqueira. Não é corriqueiro, né? Sobretudo agora, quando a gente vai viver histórias de encontrar pessoas que a gente não vê há tanto tempo. A gente vai deixar de encontrar pessoas que não vamos ver mais. E que vamos pensar em todas as festas em que estivemos. Juntos. E que passamos tão rapidamente e que não pudemos desfrutar daquela pessoa. Porque estávamos postando uma foto. Uma foto no Instagram. Entendeu? Porque estava... As refeições... Ah, mas como que vai ficar a coisa da mesa? Olha, isso vai se adaptar. Assim como a gente adaptou as roupas, como a gente adaptou os sapatos. Adaptou os banquetes, né? Que a gente estava falando antes da gravação um pouquinho, né? Falando um pouco da época de Maria Antonieta, das refeições, da ostentação da comida, daquele volume de comida. A gente adaptou para as porcionadas e entratadas, né? A gente viveu já essa evolução e a gente vai daqui para frente fazer história. A gente vai cada vez mais. Etiqueta é um conjunto de normas e regras para um determinado grupo, uma determinada época em determinado lugar. Titulou qualquer um desses três elementos, não vale mais nada. É tudo diferente. A única etiqueta que vale sempre é bom senso. Mas isso nem todo mundo tem. Então também nós... A etiqueta universal. A universal é o bom senso. Então assim, tenha bom senso. Olha e volta, veja como é que você ia se sentir naquela situação e tal, para ver se faz ou não e tal. Mas assim, será que a gente ainda vai fazer os jantares sentados? Não sei. Acho que em 40 minutos não dá para ser nada assim tão... Não é formal. As pessoas querem ter o tempo de se abraçar novamente. De estar junto novamente. Então, de repente, esse tempo de estar sentado na refeição, apesar de aproximar, pode te distanciar de uma pessoa que não está ali na mesma mesa. Isso. Então, a possibilidade de você compartilhar a comida de uma outra maneira que não seja sentada também aproxima. É, não. Acho que todas as vezes você dividiu comida com alguém, você está num momento diferente. E assim, a pessoa que serve essa comida, os garçons, no caso, tem toda uma preparação de comida na sua casa que às vezes você prepara ou às vezes você pede ajuda de alguém para preparar e você coloca ali todo o carinho, todo o empenho para receber. É o que eu digo, o menor evento do mundo ele envolve planejamento e produção. É o cafezinho, meu amigo. Eu tenho que jogar, chica, pega o café, põe o potinho, cadê o açúcar, liga a máquina. Ué, então, valorizar isso, sabe? Perceber que essa pessoa de alguma maneira te fez um afago. Essa pessoa de alguma maneira te deu atenção. E essa pessoa que te deu atenção tem que ter atenção de volta. Essa pessoa que de alguma maneira convidou você para a intimidade dela, para dividir com você um momento dela, essa pessoa tem que ser valorizada por você. E eu acho que isso é uma regra de esqueta que se perdeu nessas festas gigantes para 500, 600, sei lá quantas mil pessoas. festas de ostentação e de pouco aproximação. Isso. Quer dizer, na verdade, eu diria que essas festas eram festas de pessoa jurídica. Entendeu? Quer dizer, quando você tem um casamento que você tem 800 convidados, ué, você não convidou ninguém. Você me desculpa, porque você não vai falar com ninguém em 800 essas pessoas. e se você der um minuto de atenção a cada uma... Você teria que ter 800 minutos de festa. E 800 são 12 horas. Entendeu? Então, assim, não existe isso, né? De você... Hoje em dia, em que você vai vendo os tais mini weddings, né? Esses... espaços mais reduzidos, as listas menores, reduzidas. É. Tudo com, sabe, com parcimônia. Com parcimônia. É. Não faça e não deixe que esse momento passe como sendo uma coisa a mais. Só mais uma. Não é só mais uma. É a coisa. É o evento. Certo? É isso que é a nova etiqueta. A nova etiqueta é você valorizar o ser humano pelo que ele tem e pelo que fez tanta falta nos últimos 15 meses, que é a presença, que é o interesse, que é a delicadeza, que é o abraço, que é a novidade, que é dividir coisas boas, é superar a pitanga. Tudo isso. Não é a festa. com 500 mil músicas, com o povo todo dançando. É claro que ninguém vai poder voltar para uma mesa e fazer um jantar de quatro horas. Não existe isso mais. A gente sabe que as coisas são diferentes. Graças a Deus. Junto com isso também veio a penicilina. Evoluímos em vários pontos. E muitas coisas. Entendeu? O telefone celular. Muitas coisas aconteceram que facilitaram muito a nossa vida. Cabe a nós não perdermos... Ponderar o que foi facilitado sem menosprezar o que está sendo oferecido. Exatamente. Ou seja, não vamos deixar que a tecnologia tire a nossa dimensão humana. Nós ainda somos e isso é a coisa que nos transforma a todos no mesmo tipo. Nós somos da categoria humana. Homens, mulheres, isso tudo é relevante, religião, partido político, orientação sexual, isso tudo é bobagem. Entendeu? Cor, nada. Raça. Nada disso. Só tem uma raça. É a raça humana. Não podemos perder esse foco. É o servir e ser servido. Aquela coisa que a gente falou da energia também. Isso. De a gente estar em algumas coisas. Em alguns momentos a gente é servido e em outros a gente está servindo. E quem não vive para servir também nem serve para viver, sinceramente. é, não. É assim, a energia é uma coisa que vai de um lado e volta. Vai e volta. Vai e volta. A gente tem que cuidar mais disso. A gente tem que ter mais positividade nas coisas, mais interesse, mais afeto, mais disponibilidade. Não tem outro planeta, só tem esse. tem outra vida, só tem essa. É, entendeu? Você tem que ser feliz agora, mas a sua felicidade não pode custar a vida do outro. Sabe? Assim, o seu direito à felicidade não pode impactar a criação no Vietnã. o seu direito a ter, a fazer, a receber não pode custar a escola da criança na África. Então, assim, tenha um pouco mais de consciência na forma como a gente se organiza, na forma como a gente consome. Como a gente consome. que comida é essa que a gente come? De onde que ela vem? Quanto é que ela custa? Exatamente. Que pessoa é? Em que condições essa pessoa estava para que eu pudesse dar essa festa onde eu estou comendo essa couve-flor? Entendeu? E a pessoa que está me servindo, o garçom que está sendo ali o meio entre quem preparou e quem vai comer. a condução de uma coisa, a apresentação, o serviço de você oferecer e recolher aquele momento em que você tem que abordar mas sem invadir o espaço. A vida do outro, o espaço do outro. Assim, esse cara que está te servindo ali, a senhora que fez aquilo de lá dentro, ela também tem filhos. Ele também está com a prestação do condomínio atrasado. Todos nós temos coisas para viver que são semelhantes. As pessoas brincam comigo porque quando eu falo de história, eu sempre trato todos os personagens como se fossem meus amigos. Quem já teve aula comigo sabe disso. Para mim, é indiferente. Napoleão Bonaparte, Cleópatra, para mim, tudo igual. Por quê? Porque eles têm uma coisa que é realmente igual. São pessoas. Também têm medo de morrer. Também têm medo de adoecer. E também têm medo de ser rejeitados. Sabe? E têm medo de terem fracassos. Medo de errar. Todo mundo que vive essa realidade da qualidade humana precisa repensar que vida é essa que a gente quer. Que planeta é esse que a gente tem? Para onde nós estamos indo? O que a gente está se prometendo? O que a gente está plantando para depois? não dá para se desconectar de jeito nenhum. E como aqui a gente está plantando que a gente fala que a gente está plantando a gente fala da riqueza dos ingredientes no Brasil. da nossa Uma terra como essa? Como é que a gente pode ter 27 milhões de pessoas na Nisera Absoluta? Então, a gente tem muitas possibilidades de criação, muitas possibilidades de servir essas pessoas, de alimentar, e um pouco desse papel da mesa é reunir as pessoas. É assim, vai de comer quem tem fome. Sim. A gente não pode esquecer isso. Somos privilegiados, que por mais dificuldade que tenhamos e que estamos tendo no momento, com trabalho, com contas, tem teste de refeições todos os dias no prato. Isso é um privilégio enorme. Enorme. Então, assim, a mesa é um lugar sagrado. Sagrado. E a gente não pode perder isso de vista. A gente não pode perder o foco de que o alimento é o que transforma, é a barriga cheia que faz com que a criança aprenda, que faz com que ela progrida, que faz com que ela consiga sair desse círculo vicioso de miséria. Cada um de nós tem que fazer um pouco, Monique. Um pouco, mas tem que fazer. Para alimentar essa energia do bem. Claro, claro. Eu falo que é comida, alimenta o corpo e a alma. Até porque minha avó dizia uma frase que eu acho muito boa. Os cozinheiros têm um pouco de bruxas, mas cozinhar é uma maneira de almar alguém. Ai, que lindo, gente. Eu adorei. Quando você cozinha para alguém, a energia que você coloca naquilo vai na comida que você faz. Eu, quando penso nessa coisa dos bufês e das comidas de festa e nas coisas maravilhosas que vocês fazem, eu digo, esses são pessoas que estão envolvidas com alegria, com alegria, que estão envolvidas com o que há de mais sagrado, que é a relação que você estabelece com o outro quando divide uma refeição. Isso tem que ser respeitado e isso tem que ser novamente valorizado. Valorizado. O momento as pessoas que se propuseram a fazer e as pessoas que estão convidando todo mundo valorizar isso de uma outra forma. Claro! Não é mais uma festa, não é mais um casamento, não é mais um 15 anos, é a festa, é o casamento, é o 15 anos. Aquela pessoa ali está vivendo o grande momento da vida dela e chamou você para dividir isso. Para compartilhar, às vezes para organizar, no caso de um cerimonial ou de um refeio. Então, você está sendo responsável pela realização de um sonho. Claro! É como eu digo, o sujeito que vai botar o lacinho no bem-casado. sim, entendeu? Ele tem energia dele naquilo. Então, assim, a gente não pode tratar isso com banalidade. E eu acho que essa pandemia passou de alguma maneira para dar um sacode nas pessoas e você vê o que é que realmente importa. Sabe aquela vó que você não tem a menor paciência? Que está velha e que pergunta a mesma coisa 32 vezes e que conta a mesma história outras 32? Pois é, você vai sentir falta dela. Aproveita o momento. Aproveita esse momento. Sabe? Envolva-se. Igual a comida, né? Aproveite a comida, aproveita... Não come rápido, não. Não come rápido, não. Experimenta, aproveita, compartilha. A comida pode te provocar emoções. Vive, né? sabe? Tem tanta coisa deliciosa nesse mundo para se comer. E aí as pessoas têm tanta pressa, porque tem que dançar, porque tem... Comida? Ah, não. Comida é uma coisa para você fazer com calma, sabe? Com sossego, com... Como eu vou dizer? Com amor. Com amor. Sabendo que é o momento de felicidade, né? Que é o momento de comunhão. Eu acho que é essa a ideia mesmo, né? Então, assim, eu quando penso no que que é que a gente vai viver nesse novo momento, né? Eu digo para você, eu acho que a nova etiqueta é humanidade. humanidade. Que nos leva e nos remete diretamente à primeira das nossas necessidades. A alimentação, né? Então, assim, é... Que bom que a gente hoje em dia tem um mundo tão menor, onde a gente consegue trocar tanta informação, né? Onde a gente consegue trocar tantas receitas e tantas experiências e tanta coisa, né? Vamos aproveitar isso. permita-se, experimente. Ah, mas eu nunca comi isso. Mas está na hora de experimentar. Se está aqui nesse palito, é para comer, você tem que experimentar. Ué, vai que uma hora só tem isso. Vai ficar com? Com certeza, né? Entendeu? Então tem que experimentar. Tem que experimentar, viver o momento, né? É. Acho que a experiência de outros paladares também vai comando. enriquece você, hein? Você sabe que, assim, eu sou curiosa, além de gulosa, curiosa. Gulosa, curiosa. É. Gulosa e curiosa. É. Eu quero experimentar tudo. Ah, falou que tem um troço, quero logo ela saber o que que é. Estou doida com um garfinho na mão para ir buscar. Então, assim, não se limite, não se contenha. Ah, mas eu nunca comi isso. Ótimo, meu filho, já está bem na hora de começar agora, para experimentar. Porque até porque se você não experimentar, você não sabe se gostou, não. Claro que tem coisas que a gente não vai gostar, mas tem outras que não, mas você vai ficar surpreso de descobrir como são boas, né? E eu acho que os bufês têm essa responsabilidade. e justiça seja feita, desempenham brilhantemente, porque mesmo as coisas mais esquisidas, a gente come e acha bom. E fica bom, né? A gente leva para as festas um pouquinho disso, uma coisa que a pessoa possa viver ali naquele momento, algo inesquecível. Olha, pois eu vou dizer para você. Que não se compare com nada do que ela já viveu, que a comida vai marcar também aquele momento. Monique, eu tinha pavor de giló. Não, giló não vai. Giló não dá. Aí, fui à casa de uns amigos. E aí, fizeram lá umas coisas. E eu comecei a buscar. E eram feitos uns chips. E eles, que coisa interessante isso, não? E estou lá, só mandando ver nos chips. Achei que devia ser comida mexicana. Sei lá, passou o que? Era giló. Giló frito. Crocante. Ai, que coisa boa, hein? Hum, como eu gostei. Então, assim, você pode se surpreender com a gastronomia? Há 58 anos de idade. Perdi 58 anos de comer giló. Não é? Que podia ter comido ele fritinho, daquele jeito bom. E quando você faz uma combinação, que você pega coisas que, teoricamente, não teriam nada a ver, e aí, formam um terceiro sabor também. Então, a pessoa, às vezes, fala. Eu fui numa festa sua, que tinha um suspirinho. É esse que eu ia falar. Esse daí é... Todo mundo se surpreende sempre com ele. Porque é uma coisa doce, misturada com gorgonzola, que são sabores completamente diferentes, mas quando se misturam... Gente, aquilo é maravilhoso. Eu fiquei pensando assim, é uma pena que a gente é tão pequenininho. Vontade de comer um monte. Será que a gente pode encomendar um suspiro? Não, aí eu ia perder a graça, que eu acho que o legal é isso, é você ter aquela sensação... É muito bom aquilo. De degustar aquela porção ideal. Aí eu fico pensando. Quem inventa essas coisas? Então, a gente tira. Como que isso... De onde que a pessoa se juntou gorgonzola com o suspiro? Ele fala. Eu acho que é sempre você juntar duas coisas que, teoricamente, não tem nada a ver. E quando você conecta, forma um terceiro sabor. A mesma coisa foi quando eu inventei aquela máquina de fast food. Que é uma máquina com uma comida e, de repente, virou uma maneira prática e divertida de servir comida na festa. Então, eu acho que você conectar duas coisas que não conversavam, mas que quando junta... Justamente, quando se encontra, eu falo exatamente a mesma língua. Você é dali para frente que cria inovação. Então, você pensar no que nunca foi feito. Você pensar no diferente. É. Não. Eu acho que o diferente... Eu acho difícil fazer diferente. Mas eu acho que mais difícil do que o diferente é o inédito. E o suspiro com o gorgonzola... É inédito. Ah, meu Deus. Que coisa. Então, vocês vão ficar aí sentindo o gostinho desse suspiro de gorgonzola. Vou colocar uma foto aqui para as pessoas verem esse... Ah, não. Que ele é muito bom. Muito bom. Esse finger food que tem na D.A. E as caixinhas da maquininha. Que são lindas e super práticas. Nossa. Às vezes, você está em uma festa... E aí, sei lá, não passa um garçom. Então, você também não quer comer nenhuma fritura. E aí, vai lá na maquininha e tum, tum, tum. E cai a caixinha com a coisa dele. E hoje em dia, você vê que é super contextualizando com o momento. Já vem porcionado. A pessoa não precisa colocar a mão na mesma bandeja que outras pessoas pegaram. Então, já tem até um conceito de uma comida atual. Não, porque isso é outra coisa para se pensar. Se pensar em como servir daqui para frente. Como é que a gente vai ficar daqui para diante na questão... É... Do serviço. É. Da mão, né? Nossa, mas ainda nem tinha pensado nisso. É. Então, fica aí. Essa dúvida, a gente depois vai marcar um outro dia aqui com o Fernanda. Para ela tirar essas... Como é que a gente vai resolver isso. Como é que a gente vai ter vida aqui para frente, né? Tem muita história ainda para a gente contar, né? Certamente. Certamente. Então, se vocês gostaram desse bate-papo, deixe aí seus comentários. Siga a gente aqui no YouTube, Gastromonics, no podcast GastromonicsCast. Muito obrigada por você ter vindo. Maravilhoso. A gente tem muito papo ainda, hein? Tem muita história para contar. Um beijo grande para vocês. Muito obrigada por tudo. Acompanhem ela também. Sigam elas nas redes sociais. Fernanda Abrito Protocolo. Tem muita informação legal também. E a gente tem... E fala do curso também que você vai fazer. Dia 13 de maio começa um curso, eu e Gisela Jansen, que é sobre a história da etiqueta, as atualizações, isso tudo juntando com a mesa aposta e com gastronomia. Perfeito, hein? Imperdível. Um beijão. Um beijo. Tchau. 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 Tchau.